Música De criança para criança Episódio de hoje Um monstro debaixo da cama Era uma vez... Um menino que tinha um monstro Que morava debaixo da cama e tinha medo de escuro Ah, e dá pra acreditar, Abelardo É como se o autor do livro conhecesse você Mas não me diga E como se chama o monstro da história? Eu ainda não cheguei nessa parte, Abelardo Ouviu isso, Abelardo? Abelardo? Júnior querido É tarde Apague a luz e vá dormir Boa noite Boa noite, mamãe Por pouco, hein? O que você acha que sua mãe faria se me visse? Abelardo, o que a minha experiência demonstra É que os adultos são imprevisíveis Eles não lidam bem com as emoções, entende? Nem sempre demonstram o que sentem E não percebem o que a gente percebe Mas não me diga É a pura verdade, Abelardo Eles não choram quando precisam Não riem quando tem vontade E aí... Bum! Bum! Lembra quando eu quebrei o vaso da sala E a mamãe teve um ciricutico? Assim! Bum! Pois é, Abelardo Eu observei que existem dois tipos de adultos Os que lembram que foram crianças E os que esqueceram Os que lembram são mais fáceis de entender Mas não me diga E sua mãe? Que tipo é? Do tipo mãe Às vezes, as mães são mais fáceis de entender Outras vezes, você sabe Bum! Mas não me diga Abelardo, obrigado pela conversa esclarecedora Mas precisamos dormir É hora de apagar a luz Oh! Mas apagar a luz? Vai ficar tudo escuro De novo, Abelardo Todo dia a mesma coisa? Todo dia não, Júnior Todo dia não Só de noite Abelardo, que diferença faz se é dia ou é noite? É o mesmo quarto de sempre Júnior, você está me deixando envergonhado Quem? Eu? Sim! Você está agindo como um adulto Do tipo que esqueceu que já foi criança Mas não me diga Receio que sim, Júnior Bum! Bum! Mas não me diga Será que a incompreensão é contagiosa? Eu deveria tratar você com a mesma paciência que espero receber dos adultos Nem me diga Mas pensa bem, Abelardo Por que você tem medo do escuro? Você é um monstrão Não pelo lado de dentro Abelardo, vamos fazer o seguinte Eu vou deixar o abajur aceso Boa noite, Abelardo Você é o abajur mais bacana que eu já tive Eu vou deixar o abajur aceso Eu vou deixar o abajur aceso